A belíssima Casa de Pedra é para os momentos de descanso e lazer da família, podendo ser alugada para hospedagem e eventos. Mas o foco principal aqui é a produção agropecuária. Com um real H no coxo, o que era para ser problema? Os meus bois tinham acabamento bom tudo, mas eles chegavam lá com o fígado bem debilitado. Se transforma em solução? Praticamente, meus bois não tem mais problema disso aí. O produtor e empresário Adir Serraglio possui atividades nos ramos do transporte, hoteleiro e agricultura, além do confinamento de bois na propriedade de aproximadamente 50 hectares, às margens da barragem de Santa Luzia, no município de Ipuassu, Santa Catarina. Em época de pico de produção, o mesmo confinamento já chegou a engordar cerca de 750 animais ao mesmo tempo. O que eu planto é justamente para o trato para esses bois aí no confinamento. A ideia é partir para mil bois, né? Mas tem que ver como é que vai a economia aí para ver se paga a pena investir ou não. E aqui no confinamento os cuidados são constantes. Tecnologia Real H empregada para favorecer a conversão alimentar, para diminuir o estresse dentro do confinamento e também para favorecer a saúde do fígado. É mais produtividade, é mais dinheiro no bolso para esse pecuarista. Dentre os desafios enfrentados pelo produtor, a sodomia relacionada diretamente ao estresse dos animais no confinamento era um dos principais. A gente não castra os animais, então dá bastante agita. Principalmente se tu fizer uma movimentação dentro do confinamento, tu agita todo o confinamento, né? Com a agitação, o prejuízo era certo. Tu pode ter certeza que se tu deixar eles agitados, atrasa muito. Para sanar esse problema, o sodocen foi administrado aos animais durante um tempo. Em seguida, já com o desvio de comportamento controlado, o Converte-H, indicado para reduzir a resposta ao estresse e favorecer a conversão alimentar, substituiu o sodocen, apenas para que a sodomia não volte a prejudicar a produção. Graças a Deus, vocês viram lá o confinamento, eu não tive mais problema de agitação no confinamento. Você vê a diferença no olhar ali no confinamento. Eu, todo dia praticamente, eu vou lá dar uma olhada no confinamento e antes eu notava que tu chegava lá, os bois estavam sempre agitados, sempre de pé. Sempre, nunca estavam totalmente deitados. Agora tem hora que tu chega lá, tu não vê um boi de pé, estão todos deitados. Tu nota que até na conversão, ele é um boi que parece que ele come até menos, viu? Por causa que ele fica bem mais calmo, bem mais deitado, né? Boi também, que tinha boi com bastante problema de intoxicação, problema de fígado, que tu altera muito o fígado aí no confinamento, né? Não sei se chegaram a ver lá, mas na minha enfermaria, como diz lá, não tenho nada mais lá. Mas chegava a ter aí 15, 20 bois aí, sempre tratando com antibiótico. Para esse problema, a solução foi o figotonos. Eu comecei a usar por causa de uma reclamação do frigorífico, que dizia que os meus bois tinham acabamento bom tudo, mas ele chegava lá com o fígado bem debilitado, com bastante sequela, assim, manchas no fígado e tal. E eu comecei a usar isso aí, ele disse que melhorou muito. Praticamente, meus bois não tem mais problema disso aí. Ambas as combinações aí foi colocada no confinamento da família, pensando em melhoria de ganho de peso com versão alimentar. E é o que está acontecendo aí, né? É até um relato do seu Adir mesmo, que ele percebeu menos animais que ficam refugos, né? No momento do carregamento, animais mais parelhos, né? Menos passagem de grão inteiro, animais mais calmos.